DJ Roger Augusto Carralho é só lançar prova DJ Eduardo Mendes tem a solução porque é o homem que tá no Cormorando, tá ligado? Eu tô iPhone 14, mulher nisso, tudo que me pedi hoje Representada, sentada, eu tô iPhone 14 Is iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte, na tua check, bota um fortão Is iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte, na tua check, bota um fortão Is iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte, na tua check, bota um fortão Is iPhone 14, tô forte, ela diz que não O moleque é boladão O moleque é boladão 22022, ela vem em mim Não me quer depois, diz que tá fácil E a bola do galodão, de cantinho, se a feira não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representada, sentada, eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representada, sentada, eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representada, sentada, eu tô iPhone 14 Is iPhone 14, tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho e na tua jack bota o fortão Seu cabelo eu puxo o fordinho e na tua jack bota o fortinho Seu cabelo eu puxo o fordinho e na tua jack bota o fortinho Seu cabelo eu puxo o fordinho e na tua jack bota o fortinho 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 e na tua jack b